E aí galera, beleza? Vamos continuando aqui nossas aventuras em Metal Gear Solid 3? Agora o bicho vai pegar, hein? Sem muitas apresentações, partiu para o combate. Vamos, vamos, vamos! É isso mesmo, tenho que acertar a parte traseira dele. Vamos, vamos, vamos! Dá a volta! Droga, essa não foi boa. Meu Deus do céu. Corre, corre, corre! Dá a volta! Vamos, vamos! É isso aí. Vamos, carrega! Aqui é frente? Nossa! Fui tapado agora. Ou não? Corre, corre! Dá a volta! Maravilha, estamos indo bem. Ué! Agora não deu certo? Vamos, 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 vamos! Será que eu tenho que atingir outro local agora? Meio estranho. Não estou entendendo. Onde será que eu tenho que atingir agora? É, a frente não é não. Talvez um pouco mais acima? Vamos lá Vamos lá Boa, agora sim Boa Estamos indo bem Ah, ele está putão Vamos, vamos, vamos Isso aí Corre, corre, corre Mais uns dois tiros e já era Vamos, dá a volta, dá a volta, dá a volta Já era Did we beat him? No No Get off O que? Eu vou levar ele aqui Você vai usar você como bait? Você é loucura? Eu estou acostumbrado com esse cara Eu sei como ele Come on, you blockhead Ah Hahahaha! haha 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 Mais uma rodada, bora lá Boa Agora eu não sei exatamente onde que eu tenho que acertar Talvez nele mesmo Nossa, que merda, hein Acho que eu vou ter que trocar de arma, isso sim De repente eu alterne essa pra sniper Nossa, ele tá em cima de mim Ok, vamos com calma Vamos ver se dá certo isso, né É, deu certo Ah, fala sério Achei que seria mais difícil que isso Snake! Who's afraid of a little thunder? And what? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há tempo para isso agora. O escapamento está em frente. Vamos lá. Aventura não acaba. Olha só a tropa que tem aqui. Pegue eles! Cadê, cadê, cadê? Cadê o pessoal que estava voando aqui? Cadê? Cadê? Não deixe eles sair daqui! Vá! 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 Caramba! Vá! Acabou! É uma amulva! Não estão indo para nada. Ok Perfeito, vamos lá Esse já era Esse já era E esse já era Ou não, já era Vamos, 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 carrega Essa arma é muito demorada Só tinha dois? Ah não, tem outro aqui Cadê, cadê, cadê Essa arma aqui é bem ruimzinha, admirável Talvez essa daqui melhore Essa aqui vai ser bem ruim Não tem jeito não Tem que ser a metralhadora mesmo Caramba Mais um trecho concluído Onde que tem gente? Aqui Já era Já era Ah Vocês estão aqui do lado, é Cadê eles? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê Onde que eles estão? Não estou vendo ninguém Caramba Aqui Vamos Vamos, vamos, vamos Boa E aí E aí E aí E aí E aí times E aí e aí Parece que eles enfim Wait Eles nemem Segura E aí ias E aí We're making fuel. Dammit. Tank shot up. Crap. Ava! Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ava! Como é? Muito ruim. Não tem um sangue no corpo. Ava! O que é você, Snake? Eu estou bem. É bom ouvir. Ava! 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 I'm pretty sure you know this already. But if you don't have enough supplies for the both of you... Your wings come first. Huh? You get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah! I know what I have to do. Snake? Like this. A situação está extremamente grave Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer A venda Quer saber, eu vou colocar tudo aqui Que eu estou com preguiça de ficar decifrando Aqui deve ser um pouco mais grave Vamos tentar colocar tudo Maravilha Você pode andar? Sim, eu acho Aqui Aqui É diferente do que o Mouser Quando você está usando a duas mão Você tem que ser cuidadoso onde você colocou Ou seus dedos se derrubar Por que o gaso do cilindro do cilindro Vamos pegar alguns itens Não quero atender a nada Deixa eu curar os ferimentos do Snake Preguiça de ler também Vamos clicar em tudo Acho que é só, hein Vamos, gata Vamos, gata Uma coisinha bem estranha aqui Vamos, gata Vamos, gata E aí Bom, mas vai ser o seguinte galera, vou deixar pra continuar o resto no próximo episódio Conto com seu apoio deixando um joinha, compartilhando o vídeo, isso ajuda e ajuda muito o canal Então até o próximo episódio, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho